Girl, come do, and let's do What we do, we have red nation Girl, come do, and let's do What we do, we have red nation Mais uma letra sobre mim, meus demônios me obrigam a escrever Fico pensando se vou conseguir, acho que não, não vou vencer Eu me sinto sozinho, solidão me dominou Quando eu mais precisei, ninguém me ajudou Então, cadê as pessoas que estariam comigo? Os problemas começaram, eu virei um inimigo Só sabem me julgar, não procuram perguntar Eu tô ficando mal, tô precisando conversar Tenta me ajudar, não vai te fazer mal Procura acreditar, eu não sou anormal Você estava aqui, agora não tá mais Você foi pra longe e levou a minha paz Você nunca vai saber o que se passa na cabeça de alguém Se você vê que alguém tá tendo um dia ruim, procura dialogar Não fale nada de mal sem saber da história de alguém Isso causa muito mal, de verdade Se você vê que alguém tá tendo um dia ruim, procura dialogar Se você vê que alguém tá tendo um dia ruim, procura dialogar E aí Obrigado.